Você também é assim não. Tem que pegar uma chandada melhor desse aí, não leva nada. Aí eu acho, aí eu acho. Olha, vem vindo, vem vindo pra cá lá. Eu nunca tinha visto esse problema. Eu não vim, nunca tinha visto, não é? Vem vindo rápido pra cá. É. Daqui a pouco no Instagram todo mundo. Tudo viu a mulher falando dos caras de cabelo. Se chegar aqui pegaria, hein? E os caras ali? Olha lá, assim na repórnio. Nossa, todo mundo olhando. O rapaz ali tá todo mundo olhando já. Ninguém viu, ninguém viu. Ih, sim. Olha o pessoal aí. Olha o pessoal aí. Nossa, eu nunca tinha visto vocês. A minha vida. Todo mundo tá olhando. Olha aí todo mundo olhando, ó. O pessoal. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite!